Olá, no Minuto de Fé de hoje, o Evangelho é Marcos, capítulo 3, versículo 22 a 30. Ele está possuído, diz Beuzebú, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas, havendo-se convocado, dizia-lhe em parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se o reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, ele está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender. Então saqueará a sua casa. Em verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo que estiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Jesus falava assim, porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. O que significa isso? Fazer uma piada do Espírito Santo? Dizer, Espírito Santo, eu não gosto de você? Não. Pecado contra o Espírito Santo é uma coisa mais séria. Pecado contra o Espírito Santo é quando você nega a graça de Deus na sua vida. Quando você diz assim, eu não quero ser salvo. Eu não quero ter a graça de Deus. Então, esse pecado não será perdoado por quê? Porque Deus não quer te perdoar? Não, porque você colocou um obstáculo para a graça de Deus. E é por isso, então, que você não pode ser perdoado. Pecar contra o Espírito Santo é dizer, eu não quero a graça de Deus que vem me salvar. Ora, se você decide por isso, Deus há de respeitar você, porque Deus respeita a nossa liberdade. Então, pecar contra o Espírito Santo não é você simplesmente blasfemar contra o Espírito Santo, mas negar a ação do Espírito de Deus na sua vida. Cuidado, cuidado, porque nós temos diante de nós a vida e temos a morte. Diz a Sagrada Escritura, se você escolhe viver, vai viver, porque é uma escolha sua. Se você escolhe morrer, vai morrer, porque também é a escolha sua. Logo, escolha então viver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto